Sua menstruação atrasou, mas os testes estão negativos. Você pode estar grávida? Sim, mas eu vou te explicar o que você precisa fazer. E também vou te falar que pode ser um outro problema e eu vou te contar sobre ele aqui nesse vídeo. Oi, gente, tudo bem? Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou tentante, compartilho aqui minha experiência e várias dicas com vocês. Então, tem uma playlist aqui tentando engravidar com várias dicas. Se você é nova, se inscreve já aqui no canal, ativa o sininho para não perder as próximas dicas. Eu vou trazer aqui a minha médica, que é especialista em reprodução humana, para falar alguns assuntos aqui sobre infertilidade, alguns temas que vocês perguntaram lá no Instagram também. Então, vai ser bem legal. Tem muito conteúdo top que eu estou planejando para vocês. Então, se inscreve para não perder nada. Bora para o assunto do vídeo, então. Se sua menstruação atrasou e os testes deram negativo, você deve estar se perguntando, Nayara, estou grávida ou não estou grávida? Você pode, sim, estar grávida. E o que pode ter acontecido? Você pode ter tido uma ovulação tardia. Sua ovulação, em vez de acontecer ali no período que ela sempre ocorre, aconteceu um pouquinho depois. Então, a menstruação atrasa, mas demora um pouquinho mais para dar positivo no teste. Mas até quando você deve ter esperanças e esperar pelo positivo? Eu recomendo para você, de acordo com o que eu pesquisei para falar aqui, que você espere até uns 15 dias de atraso. Deu 15 dias de atraso, o seu teste já tem que positivar se você estiver grávida. Então, está com 15 dias de atraso, faz um teste de farmácia. Se ele der negativo, confirme com o teste de sangue. Se o teste de sangue e o beta der negativo também, já se passou 15 dias de atraso e dois testes negativos de farmácia e de sangue, então você não está grávida. Muito difícil que você... Muito pouco provável que você esteja grávida. Então, vamos para a próxima opção. O que acontece, então? Se eu não estou grávida, o que está acontecendo comigo? Antes de eu explicar o que pode ser o problema, se você tem dúvida sobre ovulação, não entende muito sobre isso, está um pouco perdida, aqui no canal tem um vídeo que eu fiz falando sobre ovulação. O que acontece no período da ovulação? Quais são os mucos de ovulação? Eu vou deixar esse vídeo aqui nos comentários para você assistir depois e aí vai ajudar você a entender um pouquinho melhor sobre isso. Deixa eu contar um pouco para você sobre a minha experiência. Comigo aconteceu isso. Logo no comecinho, quando eu estava tentando engravidar, eu estou tentando há quase dois anos. Bem no comecinho, quando eu estava tentando, a minha menstruação atrasou. E aí eu fiz, sei lá, uns 10 testes de gravidez, todos negativos. Até que eu fui pesquisar mais e vi sobre isso, li sobre isso, que o teste vai positivar até 15 dias. Se deu 15 dias de atraso e o teste não positivou, esquece, você não está grávida, vá procurar ajuda. Então o que aconteceu? Esperei os 15 dias, fiz mais um teste negativo. E aí eu falei, alguma coisa está errada, porque, gente, não é normal que sua menstruação não venha. Ela precisa vir. Claro que tem gente que tem um ciclo desregulado. Ah, meu ciclo às vezes é de 24, às vezes é de 28, às vezes é de 30. Ok, mas não assim 15, 20, 30 dias de atraso, meses de atraso. Isso não é normal. Então procure seu médico, que foi o que eu fiz. Procurei o meu médico. Por que que aconteceu? Além da minha menstruação atrasar, começou a acontecer o seguinte, eu tinha relação e começava a sangrar. Aí ficava 7 dias sangrando, aí eu tinha relação de novo, sangrava mais 7 dias. E aí eu procurei meu médico, ele falou, Nayara, vamos pedir exames. Pediu exames de sangue e descobriu que meus hormônios estavam todos desregulados. E o hormônio desregulado causa uma menstruação atrasada, causa ferida no útero, que é esse problema que eu tinha. Por isso que toda vez que eu tinha relação, sangrava, porque tinha uma feridinha lá e quando eu tinha contato, acabava sangrando. Além disso, também tive um pólipo no útero. E já fiz vídeo também contando sobre isso. Você tem aí pólipo no útero e tá preocupado com relação à cauterização, como que é? Vou deixar aqui nos comentários pra você assistir também. Então, os hormônios desregulados causam essa bagunça no nosso organismo. E é muito comum isso acontecer, principalmente quando você para o seu método anticoncepcional pra começar a tentar engravidar. Por quê? Porque o seu corpo tá acostumado com aqueles hormônios que vêm do método anticoncepcional. No meu caso, eu usava injeção trimestral, que é uma bomba de hormônios. Então, assim, depois que eu parei, no primeiro e segundo mês, a menstruação veio certinha. Depois disso, virou uma bagunça e demorou um ano pra voltar ao normal. Eu espero que com você não seja assim, porque cada pessoa reage de um jeito. Depende também muito do método que você usou anteriormente. Se você usava o anticoncepcional oral, ele é mais fraco do que a injeção trimestral. Então, fique tranquilo, tá? Não é assim com todo mundo. Mas procure ajuda médica pra investigar se esse é o seu caso. Por quê que pode acontecer? Pode ser esse problema hormonal, mas pode ser também outro problema, como prolactina alta, um exemplo. Então, você precisa investigar. Porque esse problema pode também te atrapalhar de engravidar. Por quê que acontece? Toda vez que a menstruação desce, quem tá tentando engravidar? Fica triste? Fica triste. Porém, gente, é uma nova chance. É um ciclo se iniciando. É uma nova chance de você tentar engravidar. Você vai... Depois da menstruação, logo vai vir ali teu período fértil. E vai dar tudo certo. Então, se isso não acontece, se a menstruação não desce, suas chances de engravidar também diminuem. Porque você não tem o início de um ciclo. Porque tá tudo bagunçado ou porque tá alguma coisa errada. Então, procure ajuda médica pra fazer o seu tratamento adequado. Pra descobrir qual que é o seu problema, tá bom? Quero pedir pra vocês não deixarem de assistir os vídeos que eu vou deixar aqui no comentário que eu mencionei nesse vídeo. Porque eles são um complemento desse vídeo também. E se você gosta desse tipo de assunto, se tá tentando engravidar há algum tempo, aqui no canal tem muitas dicas, gente. Vai ajudar muito a você. Então, procura lá a playlist depois que você terminar aqui tentando engravidar que tem vários vídeos. Se você quer conversar, quer tirar alguma dúvida, eu não sei tudo, claro. Mas o que eu souber e puder te ajudar, pode contar comigo. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Você pode me mandar uma mensagem lá. Inclusive, lá no Instagram, eu criei um grupo de melhores amigas pras meninas que estão tentando, que me acompanhem. Então, eu posto dicas só pra essas meninas. É um grupo de melhores amigas de tentantes. Então, sempre tem dica nova por lá. Então, já manda uma mensagem pra mim. Ai, quero participar do grupo das melhores amigas que eu incluo você pra você fazer parte aí e aprender mais com essas dicas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.